E aí gente, tudo bem com vocês? Gente, chegou o grande dia, eu estou indo pra Coreia Agora são 8h20 da noite, aqui no Brasil ainda Às 9h um amigo meu vai vir me buscar, ele vai me dar uma caroninha pro aeroporto Meu voo é às 1h50 da madrugada de sexta E como vocês podem ver, nós temos um formato diferente aqui no meu canal Uma das coisas que eu gostaria de fazer na Coreia é gravar minha rotina Mostrar um pouco do que eu vou fazer lá O famoso vlog, então já ativem o sininho Curtem, se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever Tá bom? Então eu vou mostrando um pouco da minha viagem pra vocês Mais importante Pronto agora, pouquinho a coisa né gente? Essa mala aqui na verdade só pode ir até 23kg Esse e essa Só que excedeu o peso por causa dos presentes E aí eu vou ter que pagar a taxa de acho que 80 dólares mais ou menos Pra conseguir aumentar o peso pra até 32kg Levando duas balas grandes Meu querido Violão Castillas E a minha mochila de MacBook Bora Acabei de chegar no aeroporto Pouca fila graças a Deus Estamos começando bem a viagem Gente, finalmente entrei aqui no gate Demorei quase duas horas Nossa fila tava gigante, gigante Porque tava dando erro no site pra fazer check-in online Mas eu consegui entrar E fora que uma moça lá que trabalha da Polícia Federal Ela acha que não foi com a minha cara Só lá e fiquei uns 10 minutos Mas tudo bem Agora eu tô indo procurar o meu gate E é isso A viagem vai ser longa Gente, finalmente estou entrando na vial Finalmente A viagem vai ser longa Gente, acabei de chegar aqui no aeroporto do Doha Primeira conexão Primeira é a última, né? Mas foram 14 horas de viagem Foi muito cansativo Minhas costas, minha perna tá gritando aqui Mas estamos chegando Próximo voo é direto pra Coreia São só 8 horas Bem mais curto Então dá pra aguentar Mas olha que bonito O aeroporto daqui Muito louco Bora Gente, olha isso Muito louco esse aeroporto, né? Caraca Vim só registrar pra mostrar pra vocês, viu? Como sou fofo Depois de quase 26 horas Cheguei, graças a Deus Aqui na Coreia Tô indo pegar as minhas malas Eu vou mostrar um pouco pra vocês Encontrar minhas malas Sem gosto de teatram Masa 72 horas Me não sou Boa senhora, essa é a minha mãe, corre, corre, a gente saiu do aeroporto e viemos fazer uma paradinha para fazer o que? Para jantar, está muito frio, olha aqui Sara, a gente veio na primeira paradinha, tem esses cachorro quente, a gente pediu o que? Como que se chama isso? Como que se chama isso? Os Hot Talks Hot Talks e bolinha de queijo, o espaço tem um monte de coisa para comer, vamos lá, vamos para a nossa mesa. Gente, eu peguei o meu jantar, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, o primeiro foi os Hot Talks Hot Talks, é assim que fala, né? Bolinha de arroz e salsicha, né, coreana, é um pouco diferente e bolinho de queijo, mas é meio agridoce, né? Na verdade eu peguei esse peixe aqui porque eu estou em dieta para comer proteína e arroz, mas eu peguei essas coisas. Sara, mostra o seu prato, mostra o seu prato, Sara. O que é que é? Fonkatsu. Com queijinho no meio. E da Star? O que é da Star? Eu não sei. O que é o seu? É foo. É foo, né? Está gostoso? Uhum. E do papai que ele está terminando de comer ali? E hoje? E que papai? Narayan e Kimpap. Kimchi. Oh! E o seu? Chá. E a gente vai comer. Tchau. Quando ele vai lá... Onde está o seu pai? Ele vai sair daqui e vai sair daqui Nós estamos perto de casa Daima, a gente vai sair daqui Eu vou lá Eu vou lá... Claro que eu vou lá? Eu vou lá... A gente vai lá... Eu vou lá... Eu vou lá... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E que Mexico A CIDADE NO BRASIL 4. bosses -, lasagne пока Los Áing Los Áing